A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As rodas apodrecendo e o eixo quase quebrado Meu velho carro de boi, ele já foi admirado Hoje está na solidão Doar num canto abandonado Minha boiada carreira, a palhada remoendo Parece também que sofri o que eu vivo padecendo Faz muito tempo, seu moço, quando a série é descendo Fazendo sucos no chão Os fogão triste e gemendo Aquele tempo de outrora, só resta recordação Não se vê carro de boi andando pelo estradão Vem o carreiro cantando Volando seu cigarrão Pois os transportes de hoje São feitos de caminhão Tudo isso foi um sonho Por que passo tão de repente Vejo o caminho estreitar E fechar a minha frente Junto ao meu velho carro Dormirei tranquilamente O eterno sono da morte Que é o fim de toda a gente Um olhoere um tigência Um olho noore Cuidado Um olho no se stalno Um olho no peito Trata